O desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira lança a sexta edição do livro Indenizações por Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional. E para falar sobre o livro, a gente conversa com o desembargador. Doutor, na verdade, muitos temas de uma área complexa da Justiça do Trabalho. É verdade. O acidente do trabalho no Brasil tem um peso muito significativo. Basta dizer que a cada dia no nosso país, somente pelos dados oficiais, por volta de 50 trabalhadores nunca mais voltam a trabalhar. 10 em razão de morte e por volta de 40 em razão de invalidez total permanente. Veja que o local de trabalho que deveria ser para ganhar a vida está se tornando, em muitas ocasiões, um local para encontrar a morte, mutilações ou doença. Naturalmente, esse volume grande de acidentes no Brasil, e qualquer comparação internacional, esse número assusta, tem gerado também, consequentemente, um volume grande de reclamações na Justiça dos que foram lesados. Seja o próprio trabalhador, quando ele fica inválido, seja dos seus dependentes, quando busca indenizações em razão da morte do trabalhador falecido. E isto tem levado o juiz a buscar uma nova tecnologia no julgamento para compreender questões complexas. Vejam que, até recentemente, o juiz do trabalho apreciava, por exemplo, o adicional de insalubridade, por exemplo, ruído, mas não julgava a perda auditiva que o ruído provocava. O juiz do trabalho julgava a periculosidade por energia elétrica, mas não um acidente causado por quem está atuando com energia elétrica, o agente perigoso de energia elétrica. Então, atualmente, nós demandamos um estudo profundo para avaliar a indenização referente a um dedo, um olho, um braço, uma vida. E isso, a proposta do LIVRE é trazer conhecimentos do entendimento da lei, da doutrina e da jurisprudência a respeito desse tema complexo. Doutor, quando o empregador é condenado ou obrigado a pagar uma indenização por acidente de trabalho? Nem todo acidente de trabalho gera, automaticamente, uma indenização para o trabalhador. Todo acidente de trabalho gera um direito junto à previdência social. para os dependentes ou para o próprio trabalhador. Agora, aqui no x-trabalho, o acidente de trabalho só vai gerar indenização quando o empregador for culpado pelo acidente ou quando aquela atividade for uma atividade de risco. Por exemplo, quem trabalha com transporte de valores, mesmo transporte rodoviário, são situações perigosas que podem ensejar indenização. Agora, vamos verificar algumas das exceções. E se o trabalhador tiver provocado o acidente por culpa exclusiva do trabalhador? Veja um exemplo. Em uma determinada empresa aqui da região metropolitana, havia uma prensa, uma prensa moderna, e o trabalhador, quando chegava com a peça perto da área de corte, havia ali uma cortina de luz que, automaticamente, a prensa parava para não atingir os dedos dele. O que esse trabalhador fez? Ele foi lá e desligou o mecanismo da cortina de luz. E, horas depois, distraiu um pouquinho, veio a prensa, cortou a ponta dos seus dedos. A justiça considerou que, nesse caso, a culpa foi exclusiva da vítima, que ela, sem permissão e sem conhecimento da chefia, desligou o mecanismo automático de prevenção que a própria prensa já contava. Isso seria um acidente por culpa exclusiva da própria vítima. Mas pode ter um acidente causado por terceiro. imagina uma pessoa estar fazendo a limpeza do jardim de uma praça e sai um carro do leito da rodovia e vai lá e atinge aquele trabalhador. Então, quem é responsável pelo acidente é o causador do dano e não o empregador. O terceiro é que pagaria. Mas pode haver um acidente ocorrido por uma força maior. Caiu um raio, atingiu o trabalhador. Veio uma bala perdida em uma oficina mecânica lá da periferia, atingiu o trabalhador. São situações que não geram direito à indenização. A vítima tem direito junto ao INSS, mas não direito a receber indenização por parte do patrão. Doutor, a Previdência Social tem um custo de mais de R$ 33 bilhões com acidentes de trabalho, com indenizações devido a acidentes de trabalho. Tem como mudar esse cenário? Poderíamos dizer que a situação não é boa, mas já foi pior e precisa melhorar muito. Talvez o grande desafio dos dias de hoje para o empregador e para os trabalhadores pode ser resumido no slogan tornar real o que já é legal. Existem várias normas de prevenção, mas que falta aplicação dessas normas. Falta torná-las efetivas. Há uma diferença entre acidente de trabalho e doença ocupacional? Sim. A doença causada pelo trabalho tem efeitos tão graves, tão semelhantes, que a lei resolveu equiparar os direitos da vítima. Um trabalhador que adoece por causa do trabalho, vamos imaginar um caso comum aqui em Minas, a silicose de quem trabalha em Minas, em Minas de subsolo. Ele aspira a circa livre cristalizada, aquilo vai depositando nos seus pulmões e ele gera a silicose. Esta doença é tão grave quanto um acidente. Por isso que os direitos do trabalhador que sofreu uma doença ocupacional são os mesmos direitos do trabalhador que sofreu um acidente. O que hoje vem preocupando mais são as doenças mais sutis, os transtornos mentais, as doenças relacionadas ao estresse ocupacional, que são doenças mais difíceis de ser percebidas. Doutor, o que o leitor pode esperar desta sexta edição? O livro, quando começa a ter uma boa saída, como felizmente é o caso desse, gera correlatamente uma obrigação de responsabilidade do autor, porque já há uma expectativa a respeito da obra. Então, nesta edição, há novas colocações. Por exemplo, o acidente causado pelo colega de trabalho, preposto do empregador. Então, eu analisei aqui a situação do acidente causado pelo colega de trabalho. A indenização pela perda de uma chance. Imagina uma pessoa que está prestes a passar na última etapa do concurso e sofre um acidente na sua empresa. Ele ficou impedido de assumir aquela última etapa. Ele passaria na última etapa? Talvez sim, talvez não. Então, cabe uma indenização considerando que ele provavelmente iria passar. Então, é uma indenização percentual de chance. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí na sexta edição do livro. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição.